Oi amigos de Moralasham, como vai? Acabamos de chegar para o fim de semestre e espero que vocês estarem bem. Eram duas perguntas sobre as minhas expectações sobre o final. Assim? Então, vamos ver. Dois coisas. Sobre o vídeo. O vídeo vai ser feito sobre sua explicação sobre o modelo que vocês, em grupo ou individualmente, depende de onde vocês estão, que vocês produzem para nós. Então, este vídeo vai ser postado no YouTube. Então, você vai abrir um conto seu lá no YouTube e postar vídeo lá, ok? Tem que ver as coisas de luz são muito importantes. Se você tem a luz atrás, a gente não vê a cara ou a apresentação, uma coisa assim. Vocês vão explicar, vão fazer uma explicação como o seu futuro TCC, ok? Mesma coisa, você tem uma coisa para explicar e a coisa organizada bem em PowerPoint, ok? E a segunda coisa, você vai mandar este PowerPoint para nós também. Então, dois links, dois coisas. O PowerPoint e o link desse vídeo que você postou no YouTube, ok? Isso é importante. Isso é importante. Por que estamos fazendo isso? Outra vez, nossa ideia de trabalhar com a modelagem e matemática é uma linguagem particular de ciências e uma coisa assim. E o modelo são nossos poemas. Então, vocês estão escrevendo um poema. Como eu nunca fui professor de idioma, então eu não sei como... Claro, tem poemas que eu gosto muito, tem outros que não entendem e outros que não gostam mesmo. Não vamos fazer isso. Se você fez este modelo e a explicação está clara e a razão para fazer esta questão, onde vem esta questão, todas essas etapas, lembra as dez etapas que nós estudamos lá na... lá na fóruns e outras semanas. Então, explica, ok? Conteúdo. Tem gente que está um pouco nervosa de conteúdo. Tudo bem. Essa é uma oportunidade que vocês, de grupo ou individualmente, podem mostrar o que vocês sabem de matemática e como vai usar. Então, se você está... Você fez um modelo sobre uma questão, um problema em sua comunidade e está usando esta matemática para resolver este problema com os dados, ok? Lembra que, para nós, esta ideia de matemática, de modelagem matemática, de etnomodelagem, é assim. Claro que vai ser modelos que são mais claros, que são bons, igual tem um poema, ok? Modelos que você gosta, que não gosta, uma coisa assim. Estamos assim, ok? Queremos que vocês vão praticar, usar a matemática no conteúdo de você e seus alunos e sua comunidade. Só isso, ok? Também estou preocupado com a alma e o seu, em inglês, self-esteem, bem-estar, uma coisa assim. Sobre o professor, a profissão não está fácil, vai ser mais difícil ainda. E vocês também têm que fazer coisas que levantam seu espírito, que vão fazer uma coisa assim. Nosso trabalho é difícil. Cada mês, o diretor e as autoridades, os pais e as famílias estão em cima de você para fazer milagres com seus alunos. E também temos que pensar em nossa alma também. Eu acho que essas pequenas oportunidades são boas para nós também como professores. Então, prática isso, sua carreira como professor profissional no futuro. Pega alguns momentos criativos para você trabalhar diferentemente com os alunos, ok? O Bratão de Ambrosio está falando muito sobre a matemática que não mata. Uma coisa que está ligada com a paz, com coisas que não são violentas, ok? E exemplos assim. Eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade de praticar como ele está falando sobre matemática para a paz, ok? A ideia é que vocês descobrem um problema e vão estudar o problema, inventar oportunidades para resolver o problema. Então, o foco está nos dados, nas coisas politicamente confusas e emocionantes. Então, essas são as minhas ideias. Então, para essa prova no final, você vai provar que você tem um conhecimento básico de modelagem matemática. E eu quero ver como você está adaptando isso no local onde vocês moram, ok? E isso é isso. Eu confio em vocês. Eu sei que vocês sabem mais matemática que eu. Porque vocês são mais espertos do material, ok? Eram anos que eu estava estudando. E também, essa oportunidade de expressar suas ideias matematicamente é muito importante. Espero que vai usar isso em seus futuros empregos como professores no futuro, tá bom? Então, YouTube, feito o YouTube, você vai mandar o link desse vídeo que está explicando como vocês fizeram o seu modelo, ok? E o PowerPoint que vocês estão produzindo para fazer essas duas coisas. Tudo bem com isso? Se tem mais perguntas, Roberto e eu estamos no fórum para explicar um pouquinho, tá? Muito obrigado. Boa semestre. Bom fim de semestre para vocês. E um grande abraço de hora preta para todo mundo. Tchau.